Vinha na jovem que saia de novo, vinha na terra do céu, a mulher que é gris de novo, vinha na terra do céu. O homem que só, vinha na terra do céu, vinha na terra do céu. Vinha na terra do céu, vinha na terra do céu. Agora a planta, planta em cima do Pedro, ela é o desenvolvido. Agora a planta, planta em cima do Pedro, ela é o desenvolvido. A planta, planta em cima do Pedro, ela é o desenvolvido.